A Daiane Oliveira tem informações pra gente agora das vagas de emprego. Vamos saber das oportunidades da Casa do Trabalhador. Daiane, bom dia pra você e quais são as vagas disponíveis pra esta quarta-feira. Oi Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias nesta quarta-feira. Olha só Ana, a Casa do Trabalhador está com algumas vagas para emprego nesta quarta-feira. Trinta e duas, ontem ela estava oferecendo vinte e seis, então tem mais oportunidades hoje, tá? Tem vagas para auxiliar de confeiteiro, carpinteiro, costureira em geral, eletricista, empacotador à mão, encanador, lavador de veículos, marceneiro, mecânico de motor a diesel, motorista de caminhão, PCD para pessoas com deficiência, oficial de serviços gerais, operador de máquinas agrícolas, repositor para supermercados, repositor de mercadorias, trabalhador rural, tratorista florestal, zelador e zelador para pessoas com deficiência, tá? A gente percebe que algumas vagas aqui, às vezes se repetem, mas é porque às vezes não foi preenchida no dia anterior, às vezes tem pessoas na cidade com experiência, mas que não chegou até a Casa do Trabalhador para conferir, né? Ontem mesmo, uma pessoa, um popular aqui em Três Lagos me abordou na rua, desacreditado, e ele falando das suas experiências aí trabalhistas, eu falei, olha, mas hoje, entre as vagas que eu falei pela manhã na Casa do Trabalhador, tinha uma para a autonomia do senhor, o senhor de repente consegue ir lá, então vai lá e confere. Repetindo, a Casa do Trabalhador fica aí, Ana, no centro de Três Lagoas, na rua Doutor Munir Tomé, número 86, tá? Tem que fazer o agendamento prévio através do aplicativo MS Contrata Mais, fácil de baixar pelo celular para chegar ali, não enfrentar aglomeração e também não enfrentar tempo de espera.